MÚSICA 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 Essa a gente vai rever porque nós vimos na aula 15.1. Agora é a aula 15.2. Abre, open, abre os seus livrinhos, onde vocês fizeram todas as anotações da aula anterior, para a gente poder esclarecer, relembrar, porque daqui a pouco tem atividade. Aumenta a tela, meu diretor. Olha só, galera. Na aula 15.2, vamos rever aí o plantio em covas. Só que plantio em covas tem a forma tradicional. Agora, como realizar o plantio em covas? Como realizar o plantio em covas nos sistemas SAFs, não é isso? Então, tem dois. Primeiro, o plantio em covas por mudas ou sementes devem ser feitos no início do período chuvoso. Pode ser realizado tanto de forma manual quanto mecanizada. É importante, então, frisarmos aqui, pessoal, que o plantio de covas por mudas ou sementes... Para mim, diretor, galera, sempre lembrando, mudas e sementes têm toda uma estrutura diferenciada. Então, primeiro, professor, qual foi toda aquela estrutura que você fez no seu planejamento por causa do sistema de irrigação? E sabemos que dentro do sistema SAFs não tem irrigação. A irrigação é feita em relação ao período chuvoso. Então, primordialmente, é claro que nós gerificamos isso antes. O que, prof? Qual é a cultura que você está inserindo e que a cultura se desenvolva próximo ao período chuvoso para que melhore o potencial da produção vegetativa, produção de floração e produção de frutificação? E levar em consideração também o sistema manual ou mecanizado. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. E materiais. Tem vários N materiais que podem ser utilizados, não é isso? Nós citamos aqui agora, olha aí, ó. Esses materiais podem ser utilizados também no tratamento fitossanitário realizado aonde? Prof, lá na floresta, onde você está ensinando a atividade. Então, a gente vai voltar um pouquinho, alguns slides, para a gente aí, ó, rever direitinho cada passo a ser realizado no plantio de covas. Deixa eu tirar aqui só as vezes. Primeiro, vou começar daqui, ó. Toda a estrutura de alinhamento. Professor, lembra quando nós falamos no plantio de covas sobre o alinhamento? É essencial para que você possa definir a intensidade luminosa que vai prevalecer durante o processo de desenvolvimento do vegetal. Também não podemos esquecer aqui, ó. As covas têm uma dimensão. As culturas, elas já vêm com uma característica de dimensão por causa da distância entre plantas e distância entre linhas. Muitas cultivares têm um básico de 60 por 60 por 60, 40 por 40 por 40, ou 50 por 40 por 60, vai depender da cultivar. Mas para o plantio de covas, em relação a dentro de uma propriedade florestal, nós temos aí mínimas e máximas dimensões de 40 por 40 por 50. Esse 50 de profundidade nos remete, vamos lembrar, que metade, 25 centímetros primeiros e os outros últimos 25 de profundidade, eles têm que ser revirados ou então misturados ou incorporados à matéria orgânica para favorecer o processo de nutrição desse solo. Aqui, meu diretor. Professor, me lembra aí direitinho que eu esqueci. O solo florestal, o solo lá da floresta, que você fez toda a análise de solo antes de iniciar o processo de cultivo, ele tem nutrientes, ele se retroalimenta. Na floresta, todos os nutrientes que estão ali, aquelas árvores exuberantes, aquelas árvores nativas, tiram o seu sustento daquele solo e ela mesmo repõe. Agora, quando nós vamos colocar uma cultura, há necessidade de você verificar o potencial daquela cultura, daquela cultivar em relação aos nutrientes que ali existem, para você repor. E aí não tem essa de colocar o NPK, colocar adubo, os adubos sintéticos. Não, você tem que fazer o uso de material que passou para o processo de decomposição, esterco, seja de porco, esterco de vaca, esterco de cabo, esterco de aviário. Isso vai favorecer um potencial de manutenção da umidade, matéria orgânica e nutrientes, não só para as culturas, mas não ocorrer o desgaste daquele solo florestal. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. E que nós vimos também, professor. Nós olhamos aí, pessoal, deixa eu passar aqui a tela. O procedimento de abrir as covas, mas vamos aqui só enfatizar uma coisa. Ah, isso aqui que é muito importante. O quê? Quando você colocar a muda na cova, eu vou salientar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pintar de vermelho, tá, pessoal? Tá vendo aqui esse espaço entre o torrão e a cova? Aí esse espaço, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo o que a pessoa, o técnico aqui, tá fazendo? Ele tá o quê? Ele tá compactando o espaço entre o torrão e o espaço entre a cova, a parede da cova. Devemos evitar que ocorra a formação de câmaras, câmaras de ar. Isso tem que ser evitado para não prejudicar o desenvolvimento da raiz que está nesse torrão. Muitas vezes, não preenchemos os espaços e faz com que ocorra quebras ou danificam o sistema radicular. Potencializa o processo de fermentação através de micro-organismos que estão ali, com bolsões de água, quando chove no sistema de irrigação. Então, isso tem que ser bem compactado, tá bom? Para evitar aí um prejuízo após o processo de plantio. Cá, pode vir, diretor. Galerinha! Esclarecido o processo de plantio, esclarecido os mecanismos que nós estamos utilizando para fazer incorporação, plantio em covas. Aguardo vocês aqui para fazer, então, as correções. Vou deixar vocês na hora das suas atividades. Façam as atividades com calma, tranquilos, tá bom? Daqui a pouco o Ju volta para a gente fazer as correções. Aguardo vocês. Boa atividade! E aí, meus queridos, finalizaram a atividade de vocês? Ó, então agora nós vamos corrigir e sanar algumas dúvidas durante a elaboração da atividade de vocês que possam ter, né, ficado aí. Então, vamos fazer uma coisa? A gente vai mostrar aqui a atividade para vocês. Vai ler a pergunta, vai ler a resposta, vamos comentar a resposta, tá bom? As respostas abertas, discursivas. E, professor, eu percebi aí que tem umas palavrinhas que não contemplaram aí. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem entre parentes. Mas não precisa estar igual, as mesmas palavras. Podem-se usar vários sinônimos, contemplem a pergunta, tá bom? Outra coisa também, se surgir alguma questão fechada, discute pela escolha, eu vou mostrar para vocês qual a alternativa correta. Se for a alternativa E, a gente vai explicar sim, porque as outras alternativas não contemplam, tá bom? Se tiver necessidade, professor, eu volto lá no slide, se surgir alguma dúvida, tá bom? Então, vamos ficar atentos aí. Aumenta a tela, meu diretor, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, pessoal, qual o período mais indicado para o plantio em covas? Galera, para mim, diretor, primeiramente, quando nós estamos falando de um sistema de plantio em floresta, em uma área de preservação, em uma área no qual você vai inserir lavoura e floresta, tem que lembrar que não há sistema de irrigação. Então, como pode fazer? Você pode, mas economicamente, a forma mais viável é que você não utilize o sistema de irrigação convencional. Então, já estou explicando aí, ó. Então, qual é o sistema de irrigação, professor? É o período chuvoso. E o período chuvoso tem que vir de encontro com as necessidades da cultura. Tem que lembrar que, na floresta, o clima já é mais úmido, abafado, a umidade relativa do alá é um pouco maior, tem cobertura morta que favorece a permanência da umidade relativa do solo, que promove a disponibilidade de nutrientes. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada na tela, viu, diretor? Olha aí, ó. O plantio de covas, pormudas ou semente, deve ser feito no início do período de chuvas. Eu vou até grifar aqui, ó. Vai grifar! E o bolo. Pode ser realizado tanto na forma manual como mecanizada. Pode voltar, diretor. Então, pessoal, exemplo. Quando a gente entra em uma área florestal e você está inserindo atividade agrícola, nós temos que ver que a constituição daquele ambiente é um ambiente mais úmido. Nós temos que observar que o solo sempre está protegido, o solo não está aberto. Lá na floresta, quando a gente faz essa integração, não tem aquele procedimento de curamento. Pode fazer? Pode. Mas não há necessidade. Por quê? Não há competição com erva daninha. Por que o solo é coberto, não tem incidência solar. Não tem incidência solar, não tem estímulo de desenvolvimento de erva daninha. Não tem incidência solar, não tem problema de ocorrer, então, ressecamento daquele solo, compactação do solo. Então, sempre estamos atentos a isso e também, é claro, favorecer com que a umidade, aquela palha, aquelas folhas que estão ali, que servem como matéria-prima para devolver é o solo florestal. O solo florestal tem toda uma característica diferenciada do solo agrícola, de atividade convencional. Então, ele tem uma subsistência florestal em relação aos nutrientes. Quando nós inserimos, então, uma cultivar ali, pessoal, nós temos que vendir em conta com determinadas necessidades que promovam. Então, uma delas é ser coerente com a produção de cultivares no início do período chuvoso. Tá bom? Vamos, então, lá para a segunda questão, na tela. Dois. Quais são os materiais necessários para o plantio em covas? Gente. Back, para mim, meu diretor. Só um cafezinho para quebrar a tensão. Então, esse veio de São Francisco do Guaporé. You believe this? Galera, olha só. Professor, quais os materiais que nós vamos utilizar para fazer plantio em covas? Depende da estrutura. Da estrutura da área e da viabilidade de espaço. Então, a gente vai relacionar tantos. Todos, todos, todos que possam ser utilizados como processo mecanizado e como manual. Tá bom? Na tela, diretor? Então, nós temos aí, galera. Cavadeira, cavadeira, cavadeira articulada, enxada, pá, cabo de madeira. Ô, Jefferson, vamos frisando? Vamos, vamos frisando, professor. Vamos frisando, vamos frisando. A cavadeira, cavadeira articulada, enxada, pá, cabo de madeira, balde, porrente, estacas, estacas, calma aí, cordas, facas, teçadas e perfuratriz. Perfuratriz. Pessoal, por exemplo, as estacas é de suma importância para que possamos realizar o processo de alinhamento. Lembra? Esse alinhamento vai favorecer você conduzir o processo de incidência solar. Cultivar está diretamente ligado ao processo de incidência solar, que vai favorecer a produção de determinados hormônios para que ela amadureça, floresça, frutifique. Então, isso vai depender, vou precisar de estacas se eu estiver fazendo o processo de reflorestamento. Claro que dentro de uma floresta você não vai fazer isso, usar estacas. Mas em uma área degradada, para mim, diretor, galerinha, em uma área degradada, a introdução da agricultura dentro de uma área florestal não é só no intuito de produtividade agrícola, mas pode ser para restabelecer. Quando você tem uma área degradada, você restabelecer, promover o processo de integração florestal. Então, recuperação de uma área degradada. Então, dependendo da estrutura da área, dependendo do objetivo, você vai utilizar ou não determinados materiais. Tá bom? Sempre o que eu estou dizendo para vocês. A integração da atividade agrícola na floresta não requer só o produto convencional de cultivar, o produto florestal, que é frutos nativos, mas também utilizar determinadas árvores nativas para atrair, para restaurar a dinâmica da fauna e flora e restabelecer uma recuperação degradada que foi realizada por tratos culturais mantidos por uma determinada monocultura. Não é só produtividade, mas restauração, revitalização. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 3. O que deve ser feito se não houver pegamento das mudas no vigésimo primeiro dia? Eita, essa aqui é grande. Vamos lá. Caso a mortalidade seja superior, providencie o replantio. Após replantar as mudas, espere mais 15 dias para fazer uma nova avaliação e verificar a necessidade de outro replantio. Vou deixar isso aí na tela, mas vamos explicar primeiro. Tudo isso requer o quê? Tudo isso requer... Planejamento. Plá, plá, nê, 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 já, 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 mê, 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 tô, tô, tô. Como assim, professor? Planejamento, pessoal. Você tem as suas mudas. Vem comigo. Eu vou deixar aí para você ler. Você tem 50 mudas para colocar em uma área. 50 mudas em um hectare. 50 mudas nessa área quadrada aqui. 50. 50 mudas nessa área. Cada muda vai te dar 10 frutos. Então, você já sabe o valor econômico que tu vai ganhar. Tudo bem? 50 mudas. Cada muda, 10 frutos. Vai dar uma tonelada de frutos aí. Vamos fazer melhor? Nessa área aqui quadrada, 100 mudas. Cada muda vai dar 2 frutos. Vamos supor que eu vou colher, então, quantos? 200 frutos. É isso? 200 frutos. 100 mudas. Cada muda, 2 frutos. 200 frutos? Aí, eu vou ganhar tanto. Mil reais. Mil não, né? Pouco. 5 mil reais. Tudo bem? Só que aí, eu tenho que fazer o quê? Prever que uma muda... Olha, ninguém presta atenção. Prever que uma muda pode não pegar. Então, quando eu planto a muda, depois de 21 dias, eu tenho que verificar que eu tenho que repor. Então, eu tenho uma porcentagem de não pega, de não vingar por algum procedimento que eu fiz errado na hora de plantar. Então, na verdade, se eu quero obter 200 frutos, eu tenho que calcular 2% do que pode não pegar para poder refazer o replantio. Entendeu? Planejamento. Concorda comigo que tem que ter planejamento? Meu Deus! Aqui, meus queridos, olha só, toda vez que vamos plantar, nós temos que planejar uma porcentagem que não vai vingar para garantir a colheita, a quantidade de fruto previsto. Então, plantou, você espera aí após os 21 dias, duas semanas, vê que a planta não está indo, você já retira e pega a muda da porcentagem que a gente chama de repique ou chama de replantio. replantio, tá bom? Vamos logo para a quarta questão. Vamos lá? Aumenta a tela. Quarta questão. A adubação em covas é de extrema importância. A adubação em covas é de extrema importância. Para a cultura ser do SAF. Em que período deve ser realizada a adubação? Gente, a adubação de covas precisa ser feita imediatamente após a sua abertura, o que evita o ressecamento das paredes. Para mim, meu diretor. Meus queridos, quando nós vamos fazer a adubação, sempre temos que fazer isso num período 30 dias antes, não é isso? Para poder fazer, deixar descansar e ir rapidamente, para não evitar a perda de água, a evapotranspitação e prejudicar no processo de disponibilidade de nutrientes. Tá bom? Galerinha, finalizando aqui a nossa correção das atividades, eu aguardo vocês para mais uma aula. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.